Agora, um grupo de mães de crianças e jovens autistas aqui de Três Lagoas compareceu na sessão da Câmara ontem, né, para protestar e pedir apoio dos vereadores para melhorar o atendimento para este público. Confira. O grupo de mães compareceu na Câmara com faixas e cartazes cobrando alguns serviços considerados essenciais para os autistas de Três Lagoas. Segundo Nadir Vilalba, uma das representantes da associação Fazendo a Diferença em Três Lagoas, ressaltou que o autismo precisa ser tratado com seriedade. É uma oportunidade da gente falar e expor a necessidade dos autistas, né, de forma escrita, visível. A gente quer hoje uma criação de uma comissão envolvendo Prefeitura, Câmara Municipal, Conselhos, Ministério Público, para que seja tratado o autismo em Três Lagoas com seriedade. Nós precisamos que essas instituições levantem as necessidades dos autistas, porque há quatro anos a gente vem falando, falando sobre essas necessidades e parece que nós não somos ouvidos realmente. Então a gente precisa que isso seja sentido por eles, que eles vejam com os próprios olhos a necessidade que existe e que precisa ser atendida. A estimativa é de que em Três Lagoas tenha cerca de 500 pessoas com autismo. É por esse motivo que esse grupo de mães reivindicam melhorias no atendimento para essas pessoas. Na verdade, assim, a gente pode falar que falta quase tudo, porque assim, o atendimento que a gente tem de psicólogo, fono, teó, é de 15 em 15 dias. Para o autista isso não resolve nada. Isso não, pelo contrário, até cria um desconforto, porque o autista é de rotina. Aí, ah, hoje é quarta-feira, mas ele não vai em lugar nenhum, mas é o dia dele ir. Aí isso já causa um problema, um problema para a gente ter que controlar. Então esses atendimentos, quem tem, é muito pouco. Não, a ecoterapia nós perdemos esse ano, que é através de apadrinhamento. Nós nunca tivemos, apesar de ser uma solicitação para a Prefeitura de 2019, nós não recebemos esse apoio. E é uma coisa que a gente precisa. E o ABBA, que é através da clínica escola, o ABBA ele não é só para autista, ele é para TDAH, hiperatividade, tourela, entre outros, vários tipos de transtornos. Mas principalmente o autismo, por quê? Porque o número é grande e é crescente. E a gente precisa chamar atenção para isso. Então a gente quer a criação dessa comissão para fazer um plano de ação para colocar em prática a clínica escola. Nadir, e quantos autistas vocês estimam que tem entre as lagoas? Olha, a gente já, por mães mesmo, número de mães, porque a gente já tentou levantar esse número através de vereadores, através da nossa solicitação mesmo, a gente não conseguiu. Mas nós sabemos que nas escolas municipais são em torno de 10 a 15 alunos, entendeu? No Instituto Federal, que é onde os dois aqui estudam, tem mais que isso, número de crianças. Então a gente estimula que sejam mais de 500 crianças. Isso assim, é estimativa. Mas a gente acha que é mais... a gente não sabe que é mais que isso. Mas vamos colocar um número aí que é no mínimo o número de 500 crianças. Nadir ressalta que os profissionais que vão trabalhar com os autistas precisam ser pessoas com conhecimento na área. Você, por exemplo, pegar uma psicóloga, uma TO, que nunca atendeu um autista, ela não consegue atender, ela não consegue desenvolver o autista. Ela fica num assistencialismo, que é o que ocorre nas escolas. As escolas têm um auxiliar, que é um estagiário, que assim, nada contra os estagiários também. Eles são maravilhosos, eles amam os nossos filhos, mas eles não têm o conhecimento, eles não conseguem desenvolver. Eles, literalmente, eles estão lá para correr atrás das crianças dentro da escola. E não é isso que eles precisam, né? E eu sempre falo, não é o que a gente quer, é o que é preciso para a gente criar autistas e pessoas que sejam ativas para a sociedade e não pesos. O vereador Antônio Wemke Jr., o Tonhão, líder do prefeito na Câmara, falou sobre a reivindicação do grupo. Olha, na verdade, eles estão pedindo socorro. Eu tenho um projeto de lei que foi aprovado aqui na Câmara, que torna de utilidade pública essa associação, ou seja, permite que a associação corra atrás de recursos, receba recursos para implementar medidas que possam facilitar a vida de quem é autista. Outros vereadores já encamparam essa briga também. Eu já participei de reunião com as mães dos autistas junto ao Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Governo. Aí nós tivemos o período eleitoral, que acabou tendo um afastamento. Teve candidatos da própria associação que saíram, disputaram o pleito eleitoral. Esse ano eles nos procuraram. A gente ficou de marcar uma reunião com o presidente da Câmara para estar fazendo essa ligação junto ao Executivo Municipal. Já materializei aqui na Câmara, ano passado, ao prefeito, ao nosso governador, que tivesse sensibilidade, junto com toda a bancada federal, para disponibilizar recursos para implementar uma clínica escola. Então, eu acho muito importante, nessa manifestação pacífica, ordeira que aconteceu aqui, e que isso tenha realmente efeitos práticos de sensibilizar a classe política, as nossas autoridades, para implementar medidas concretas. E a clínica escola seria o mais adequado. Existe uma necessidade, uma carência muito grande de profissionais que atuem nessa área. Eu já procurei estudar um pouco mais, pesquisar. E além do acompanhamento psicológico aos pais dos autistas, que atravessam situações bastante delicadas.